O que é isso? Ele foi lá buscar o... Pode? Entra ali. O que tu vai pegar lá? Ah, tá, tá. Acho que tá ali dentro, ó. Tá ali dentro. Tá ali dentro. O vapor tá ali dentro. O vapor cristalizado. Oi, cara. Vem cá. Não, pô, 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 aqui, cara. Onde é que tu viu um quilo de... Onde é que tu viu? Você viu, eu vou discutir com o Z, cara. Pegadinha do mercado. Ah, pelo menos dá um tchau aí, cara. Como é que era o nome? Um quilo de vapor cristalizado.